Com licença, com licença, com licença. O que? Desculpe, houve um engano, você pegou o blazer do meu pai. O que? Você tá com o blazer do meu pai, ele com o seu, ele tá vindo aí. Esse blazer é meu, cara. Eu acho que não, é só esperar ele chegar. Eu sei qual blazer eu peguei. Eu entendo, mas você pegou errado. Você é louco. Olha, só um segundinho, tá? Meu Deus, não custa nada. Você tá com pressa? Aonde ele vai? Peraí, pai. Oi, 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 peraí. Cara, você quer levar o sol? Não é problema. Não, mas qual é o teu problema? Você não tá entendendo? Você tá com o blazer do meu pai e ele com o seu. Qual é o problema? Pai, dá o blazer pra ele. É um canhoto de ingressos pra uma coisa chamada a culpa das estrelas. Não conheço isso. Claro que conheço. É aquele dos jovens que morrem de câncer. Foi um sucesso. Eu assisti. Quando você viu a culpa das estrelas? No campo, no triplex. Foi muito legal. Aqueles jovens eram muito bons. Pai, por que o canhoto do seu cinema estaria no blazer dele? Foi muito legal. Não quer o amar. Não. Não tem como fazer aquele que se concentra. Não tem como fazer aquele que se concentra. Bem. Pode ser enquanto.